Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho, hein? Oh, nanana, oh, nanana A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nanana Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo se dar, nanana Vai, oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, CK, vai! Oh, nanana, oh, nanana A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nanana Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Segurou? Segurou? Com o pontinho na mente E cantar que é do gordinho gostoso Oh, nanana, oh, nanana A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nanana Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar Quem foi que disse pra tu me explanar Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK Vai Oh, nanana, oh, nanana A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nanana Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Segurou? Então solta a batida, CK Então solta, não vá E aí, CK Solta a batida e de novo Vai, vai Que eu, meninas, com pontinho na mente Cantar, quem é do gordinho gostoso Oh, beijo no canto Oh